A vida da gente vai mudar. Roça bonita, muito milho, muito feijão, fartura e sustância pros meninos se criar. Vamos ter vida nova, sem carecer da conta do gado, a se danar no mato feito uma peste. Depois, havemos de parar numa cidade grande. Vai ser tanta coisa pra gente ver. Precisói que só conheça a desgraça. Os meninos vão pra escola, aprender tudo, ter saber, ler no livro, fazer conta no lápis que nem seu Tomás. Grandes coisas. Seu Tomás sabia muito, é. Mas quando botou o pé no mundo, se acabou no caminho. E quem é que vai andar sempre no mato, escondido que nem bicho? Um dia temos que vir a gente. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos...